Agora Pois é Por quê? Foca Foca Por quê? Por quê? Pose Velho Por 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 Velho Por A ver Por 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 Boca Tu estás sábio? Com esse tato foi a Ásia de Ruka. Obrigado, voltei sempre. No arremite. Um abraço a muitos palhaços. E te vamos disputar a 3ª edição do Galván na boca. Até mais.